Na Argentina, a Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública sobre a possível legalização do aborto. No debate, a relatora especial para os direitos das mulheres, da OEA, disse que o aborto não contraria os direitos humanos. Ela falou da importância do pluralismo de ideias na discussão do tema. E quero ressaltar como primeiro elemento as possibilidades do debate. Quero destacar como primeiro elemento as possibilidades do debate. Acho que a existência da diversidade, da tolerância, o pluralismo crítico com relação às posições que existem em um debate, tão importante como o direito das mulheres, é o primeiro elemento que vem à tona quando a comissão veio à Argentina. Não só em 1979, mas a partir daí houve uma permanente relação muito intensa de debates, de pensamentos diferentes e de enriquecimento e de tolerância para o resto das Américas.